Estamos aqui com a prefeita interina de Cabo Frio, é a primeira prefeita a assumir o comando da cidade. De todos os tempos aqui em Cabo Frio, região dos lagos, Cabo Frio é a mais importante. Eu queria falar que para nós é muito importante ter uma mulher como gestora dessa cidade. E nesse dia tão importante que é o retorno da emergência do Hospital de Jardim Esperança, eu queria com as suas palavras dizer a importância que você sente para não somente os tamoenses, mas para todos que moram em Cabo Frio e até nas redondezas. Como você disse, nós somos a capital da região dos lagos e infelizmente ainda estamos muito deficientes em saúde aqui em Cabo Frio, no nosso município. Eu vou só cortar a senhora para dizer isso, porque durante a fala dela no discurso, ela reconheceu isso, que está muito aquém daquilo que a região dos lagos e a própria Cabo Frio precisa. Mas, prefeita, nesse momento, quais são os trabalhos que vocês têm daqui para frente para que a saúde pública possa melhorar, não somente aqui, mas em toda a região? A saúde ela mexe, ela toca lá no fundo do nosso coração e hoje eu fico muito feliz com essa reabertura, desse atendimento, tenho certeza que a gente vai buscar muito mais pela saúde do nosso município. A gente está sentado hoje, assim, queimando os neurônios, estudando, olhando, vendo, buscando, porque é onde a gente quer focar mais, é nisso aí, que a gente sabe que é algo que é do sentimento do ser humano e é necessidade, né? Eu falei, eu já precisei, preciso ainda, mas já passei, assim, por muitas dificuldades na saúde também. Então, com certeza eu pretendo ainda te dar novas entrevistas aí, te dizendo exatamente o que a gente vai fazer, como a gente vai agir daqui para frente em relação à saúde e as outras faixas também. Só para falar também que a infraestrutura da cidade foi muito afetada devido à última gestão antes da sua. Vocês têm alguma coisa em vista para melhorar o aspecto geral da cidade? Então, a gente tem, é aquilo que eu te falei, né? Na verdade a gente tem ideias e desejos e vontades, só que a gente precisa ver realmente o que, como a gente vai agir daqui para frente, como eu te disse, a gente está hoje sentado, buscando, buscando tudo que a gente puder, de todas as secretarias, fazendo levantamento, buscando dados, para que a gente já possa, né, já vislumbrar alguma coisa, para a gente já dar início. E agora falando de algo muito importante, mulheres são maioria no Brasil, e em algumas capitais, algumas cidades até, são maioria inclusive, absoluta. E ter uma mulher no comando de Cabo Frio pela primeira vez, mesmo que interinamente, é um marco histórico para essa cidade. Como é que está o seu coração, a sua cabeça nesse momento, e a sua expectativa em relação a esse marco para Cabo Frio? É, o coração está, assim, explodindo, né, de felicidade, apesar de não ser uma... Eu falei inclusive isso no dia da minha posse, é um momento que é até uma... É, e é uma mistura também, né, porque a gente sabe que eu hoje assumi interinamente por conta de uma doença, né, do Zé, mas eu não posso deixar de dizer, de externar a minha felicidade enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto avó, enquanto uma mulher que lutou, que sabe que... E uma pessoa que lutou muito todos os dias, tendo que provar, sabe, que era possível, então, hoje é um orgulho para mim, é uma... Eu me sinto privilegiada, uma mulher privilegiada, por conta de hoje, como você disse, de assumir, mesmo que interinamente, mas assim, eu acho que é uma... Eu, hoje, eu posso mostrar para as outras mulheres, cabo-afrienses e todas as mulheres do mundo, que é possível, que a gente tem que se posicionar, a gente, a maioria sim, aqui, hoje nós somos maioria, nós somos maioria, em eleitores, eleitoras, então, a gente tem que se posicionar diante da política para que a gente possa mudar esse quadro, né, e mostrar a nossa capacidade. E eu dizia, prefeita, que mulheres são mais sensíveis, mulheres, elas conseguem assobiar, cuidar da criança, embalar a rede, fazer o mingau e tudo de uma vez. E o desafio, eu tenho certeza, de cuidar da cidade, eu acho que vai ser só mais um na sua vida, parabéns por essa conquista, eu espero em Deus que o prefeito fique bom, mas enquanto ele estiver em tratamento, que a senhora tenha uma ótima gestão. Eu é que agradeço e peço ao Papai do Céu, todos os dias, exatamente o que você falou, muita sabedoria, muita calma, tranquilidade, amor no coração, porque você, para lidar com o próximo, você tem que ter empatia e sabedoria, para que o Papai do Céu vá nos conduzindo aí. Muito obrigada!